Sejam muito bem-vindos ao Quante que Desperte, o seu despertar começa aqui. E esse foi o pedido que eu tive de vários de vocês para colocar aqui o Salmo 91 que eu li na live com o Luciano César, que realmente é um Salmo poderosíssimo para mim e para muitos um dos mais poderosos que existe na Bíblia. Vou colocar aqui para vocês qual é a referência, a imagem da Bíblia, que foi uma Bíblia que eu ganhei de uma grande amiga. E com certeza as palavras que eles usaram nessa versão são muito impactantes, por isso que as pessoas pediram para que eu gravasse. Então eu vou gravar e colocar ele por escrito aqui também para vocês. Ok, meus amores? Gratidão. E fiquem com este Salmo poderoso que você pode fazer, colocar para tocar aí para você ou fazer em voz alta todos os dias e sempre que você quiser. Beijos de luz, gratidão. Salmo 91 Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor O Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo de suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta o meio-dia. Mil podem cair à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas nenhum mal te atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse O Senhor é a minha proteção. O Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa e o meu lar não será atingido pela desgraça. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em nenhuma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa. Matará o leão e pisará a serpente. Assim diz o Senhor ao teu respeito. Ele se entregou a mim de todo o coração. Por isso, eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente. E por isso, o colocarei em um lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiverem dificuldades, eu estarei ao seu lado. Resolverei os seus problemas. E lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz. E lhe mostrarei a minha salvação. E assim é. Graças a Deus. Lembrando sempre que Deus Pai está dentro de você. Deus Mãe está dentro de você. Portanto, leia este salmo. Coloque com toda a vibração de dentro para fora. Porque você é a manifestação de Deus Pai e Mãe aqui neste planeta. Que a luz sempre, eternamente, transborde de dentro de você. Paz, amor, luz e muita alegria. Namastê. Então, eu vim aqui para te perguntar se você já se inscreveu lá no quanticlove.com.br. Onde lá você vai poder encontrar com almas, encontro de almas, isso mesmo. Não só para você ter um relacionamento amoroso, mas para você fazer uma amizade e poder conversar sobre a sua origem galáctica, sobre os raios cósmicos, sobre esses assuntos do despertar da consciência. Sim, você tem um lugar especial e pessoas especiais te esperando para te encontrar, para você estabelecer uma conexão de alma. Quanticlove.com.br Acessa lá, crie o teu perfil e se tocar o teu coração e você puder, apoie a gente no Apoie-se. Eu vou deixar aqui o link para você também. Porque o aplicativo é gratuito. Mas todo o nosso trabalho de investir para vocês nessa plataforma, não. A gente está investindo com o nosso amor. Então, se você tem interesse em ajudar, apoie-se. Está aqui o link para você e se cadastra no quanticlove.com.br. Ah, e se você tiver qualquer problema no cadastro do Quantic Love, tem também aqui o link do grupo do Telegram de apoio. Para quê? Se você tiver qualquer dificuldade de cadastrar o seu perfil, você pode botar um print da tela lá no nosso Telegram, que a nossa equipe técnica, que trabalha no Quantic Love, vai te responder na hora. Tá bom? Um beijo no seu coração. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto